E aí galera, fazer uma manobrinha aí pra vocês, não pode bater lá que só tem um vidro lá dentro, se eu errar aqui eu me laço todo o vidro Falei pro cara manobrar lá, mas ele fica atrás da carreira, se você for dar sinal você tem que olhar pra vidro dele Falei derrubar um monte de vidro lá E aí Falei derrubar um monte de vidro lá E aí 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 Obrigado.